André Renato, Chani de Belares e Jilton Berguim E ainda tive o privilégio de ter Arlindo Cruz e Caetano Veloso cantando esse samba Fui lá na varinha de São Salvador Eu peguei uma chama sem quase de lá Contei pro meu rio, do meu redentor Lamei meu amor, que é lá de Irajá Tô cheio de saudade do nosso calor E tudo que eu quero é chegar e poder Te amar, te abraçar Mas lá na vontade de te sentir Sem teu carinho não dá pra ficar Relevar o nosso Senhor do bom fim E trouxe uma vida pra te abençoar E tive a certeza que a gente é assim Um longe do outro não dá pra ficar Trampou, trampou, trampou Não dá pra separar Eu vou seguir da trilha do amor Enquanto essa paixão me guiar Deixa o coração me levar 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 Eu vou seguir da trilha do amor Enquanto essa paixão me guiar Sem você não dá pra ficar Sem você não dá pra ficar Sem você não dá pra ficar Olhando a varinha de São Salvador Peguei uma chama sem quase de lá Contei pro meu rio, do meu redentor Pra ver meu amor que é lá de Irajá Gostei de saudade do nosso calor E tudo que eu quero é chegar e poder Te amar, te abraçar Mataram a vontade que tanto senti Sem teu carinho não dá pra ficar Relevar o nosso Senhor do bom fim E trouxe uma vida pra te abençoar E tive a certeza que a gente é assim Um longe do outro não dá pra ficar Não dá, não dá Não dá, não dá, não dá, não dá Eu vou seguir a trilha do amor Enquanto essa paixão me guiar Deixa o coração me levar Deixa o coração me levar Eu vou seguir a trilha do amor Enquanto essa paixão me guiar Se você não dá pra ficar Se você não dá pra ficar Eu vou seguir a trilha do amor Enquanto essa paixão me guiar Deixa o coração me levar Deixa o coração me levar Eu vou seguir a trilha do amor Onde você quiser eu vou estar Sem você não dá pra ficar Sem você E aquele remendor, aquele remendor, remendor É que meu samba me ajuda na vida Minha dor vai passando esquecida Vou vivendo essa vida Do jeito que ela me levar Ninguém sabe a mágoa que traga No peito que me fez sorrir Desse jeito nem quem sabe Da minha solidão É que meu samba me ajuda na vida Minha dor vai passando esquecida Vou vivendo essa vida Do jeito que ela me levar Vamos falar de mulher Tá morrendo dinheiro Do batuque, do surdo e até do bandeiro Mas não fale da vida Que você não sabe Que eu já passei Ou se o aumento de samba Converse não para Batuque mais forte A tristeza se cara Eu levo essa vida Do jeito que ela me levar E o harmonia É o jeito que a vida quer De ser sincero É o jeito que a vida quer De ser sincero Ninguém sabe a mágoa que traga No peito quem me fez sorrir Desse jeito nem sequer Sabe da minha solidão É que meu samba me ajuda na vida Minha dor vai passando esquecida Vou vivendo esta vida Do jeito que ela me leva Vamos falar de mulher E você não sabe que eu já passei Por sua merda se samba, confesso não para Mas do que mais monte a tristeza se cala Eu levo esta vida do jeito que ela me leva É do jeito que a vida quer Alô Albi! Alô maladrão! É do jeito que a vida quer É do jeito que a vida quer É do jeito que a vida quer É desse jeito, desse jeito É do jeito que a vida quer É desse jeito Deixa acontecer naturalmente Eu não quero ver você chorar Deixa que o amor encontre a gente Nosso caso vai eternizar Deixa acontecer naturalmente Eu não quero ver você chorar Deixa que o amor encontre a gente Nosso caso vai eternizar Você já disse que me quer Mas toda vida é eternidade Quando está distante de mim Fica louca de saudade Que a razão do seu viver sou eu Está tudo bem, eu acredito Eu não estou duvidando disso Só que eu tenho muito medo De me apaixonar Esse filme já passou na minha vida Vai neguinho E você está me ajudando a superar Eu não quero ser o mal na sua vida Deixa acontecer naturalmente Deixa acontecer naturalmente Eu não quero ver você chorar Deixa que o amor encontre a gente Nosso caso vai eternizar Deixa acontecer naturalmente Deixa acontecer naturalmente Eu não quero ver você chorar Deixa que o amor encontre a gente Nosso caso vai eternizar Nosso caso vai eternizar A pureza da flor e o teu cobertor Verdadeiro amor, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu A pureza da flor e o teu cobertor Verdadeiro amor, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Vou contar com você, amor Pra chegar, seja onde for Encontrar no cais um lugar de paz Para nunca mais conviver com a dor Vou contar com você, amor Pra chegar, seja onde for Todo desamor e a desilusão Não tem mais lugar no meu coração Se eu puder entrar no teu coração Você vai me dar razão A pureza da flor e o teu cobertor Verdadeiro amor, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu A pureza da flor e o teu cobertor Verdadeiro amor, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Opa! É só prazer Depois de um adeus, todo dia amanhece Eu começo a sofrer Aí que esperam na chão no meu peito É, será que é isso? Tem a boca no canto da cama É, só pra nós na melhor solução Baixa essa guarda Baixa essa guarda Em curta distância que existe entre eu e você Vou te falar a verdade Que o meu coração te escolheu pra viver Procurei, não me encontrei Mas todo amor, em seu lugar achei o meu Só quero me entregar Baixa da bolha! Baixa da bolha, em conta distância Existe em você Pode falar a verdade do meu coração Procurei, procurei Mas todo amor, em seu lugar achei o meu Só quero me entregar Num beijo molhado, ninguém se conhece O momento é só prazer Depois de um adeus, quando o dia amanhece Eu começo a sofrer Aí que minha festa é a tal de nele Eu esqueci o meu coração E quando tem jeito, desculpa a nós A melhor solução, basta se aguarda Baixa, baixa, baixa! Baixa! Vou te falar a verdade que o meu coração Te escolheu pra viver Procurei, não me encontrei Mas todo amor, em seu lugar achei o meu Só quero me entregar Baixa, saguarda! Baixa, saguarda! E quando a gente tem dinheiro em você Vou te falar a verdade do meu coração Coração, coração, coração Procurei, não me encontrei Mas todo amor, em seu lugar achei o meu Em homenagem às mulheres presente aqui O Samba de Biá É o seguinte, compadre A mulher sem o homem não é nada E o homem sem a mulher também não é porra nenhuma Então, é um pelo outro e outro pelo um E tá tudo certo Elas estão partindo a vera brota Lindas, soberanas, não enxerga o mar Elas estão partindo a vera pro ataque Lindas, soberanas, não enxerga o mar Vão com as baladas sozinhas E chegam de manhãzinha Hoje ninguém manda nelas E o que seria sem ela? O caçador que ironia agora é caçado E o conquistador já conquistado Chegam decididas, são maravilhosas É o bloco das poderosas Elas tiram ondas, são tão predadoras Hão um bode feito leuas Elas gritaram independência Não tem mais essa de carência E quem não deu assistência Vai ter concorrência A mulher ela não tá querendo amar Diz que minha casa tá voltando o homem Diz que o goleiro ela te pega Se fica ela devora o goleiro com o homem O goleiro com o homem A mulher ela não tá querendo amar Diz que minha casa tá voltando o homem Diz que o goleiro ela te peça e se derrume Pede bem só Lá, 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 Vamos para as baladas sozinhas E chegando de manhãzinha Hoje ninguém mata nelas E o que seria sem elas? O caçador que ironia Agora é caçado E o conquistador já conquistado Chegam decididas, são maravilhosas É o bloco das poderosas Elas tiram onda, são tão predadoras Não morrem feito leoas Elas que saem independência Não tem mais vida de carência E quem não deu assistência, malandro Vai ter, cocô A mulher nada querendo amar Nenhuma cansa tá faltando o homem A mulher nada querendo amar Se minha cansa tá faltando o homem E se correr ela te pega, sai a rua Mestre o pé, mestre o pé, mestre o pé A mulher nada querendo amar Nenhuma cansa tá faltando o homem Se correr ela te pega, se vim cá, se vim cá Se vim cá, se vim cá, se vim cá, se vim cá A mulher da gata querida A mulher da gata falta Troca a cora do cavaco Faz o Mi maior pra mim Bem suave Só um pouquinho, só um pouquinho Cadê o Mi aí? Almi Essa vai pro casal A letra não, a melodia Meu parceiro Flamenguista igual a mim É Beija a flor doente Eu sou salgueiro, mas eu respeito todo mundo Tá tudo certo Eu quis um dia te dar A luz pra iluminar O escuro da solidão Não deu Lutei pra te conquistar De tudo fiz pra mostrar Foi grande a decepção Valeu Quando a saudade apertar Não vou chorar Mas o meu pranto rolar Quando a solidão chegar Querendo me acompanhar Eu não vou desanimar Ô bateria Jamais, jamais, jamais Eu vou cantar Vou compor Pra esquecer Essa dor Eu vou cantar Eu vou cantar Um dia eu vou encontrar Um dia eu vou encontrar Quem sabe o que esse é Eu já perdoei Eu já perdoei A saudade de você Adeus, querida Quem sabe até talvez Eu já perdoe Eu já perdoei 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 Eu quis um dia de cá A luz pra iluminar O escuro da solidão Não deu Valeu Lutei pra te conquistar E tudo fiz pra mostrar Foi grande a decepção Valeu Quando a saudade apertar Não vou chorar Mas o meu pranto rolar Deixa Quando a solidão chegar Querendo me acompanhar Eu não vou desanimar Jamais vou me entregar Eu vou cantar Vou compor Pra esquecer Essa dor Quando o dia eu vou encontrar Em a felicidade Eu já perdoei As maldades que você Adeus, adeus Adeus, querida Adeus, querida Até um dia que você Quem sabe até talvez Até talvez Que pena que ter no nosso amor desfez Que pena que ter no nosso amor desfez E pelo nosso amor desfecho Agora só menor, agora só menor Eu já não sei mais Por que de rosa sofrer Pois eu nada fiz para merecer Te dei carinho, amor Em troca ganhei gratidão Não sei por que, mas acho Falta de compreensão Você me tem como réu Ocupado em um ladrão Vou tentar ganhar seu coração Te dei carinho, amor Em troca ganhei gratidão Não sei por que, mas acho Que é falta de compreensão Você me tem como réu Ocupado em um ladrão Vou tentar ganhar seu coração Todo mundo erra Todo mundo erra sempre Todo mundo vai errar Não sei por que, meu Deus Sozinho eu vivo a pedaço Não tenho nada a pedir Também não tenho nada a dar Por isso é que eu vou me mandar Vou-me embora agora Vou-me embora agora, amor Me embora para o outro planeta Na velocidade da luz Por quem sabe de um cometa Eu vou solitário e frio Onde eu mostre minha peça Talvez assim de uma vez Para sempre eu lhe esqueça Te dei carinho, amor Te dei carinho, amor Em troca ganhei gratidão Não sei por que, mas acho Que é falta de compreensão Você me tem como réu Ocupado em um ladrão Vou tentar ganhar seu coração Todo mundo erra Todo mundo erra sempre Todo mundo vai errar Não sei por que, meu Deus Sozinho eu vivo a pedaço Não tenho nada a pedir Também não tenho nada a dar Por isso é que eu vou me mandar Vou-me embora agora Vou-me embora agora Viva! Vim embora para o outro planeta Na velocidade da luz Por quem sabe de um cometa Eu vou solitário e frio Onde a morte minha peça Talvez assim de uma vez Para sempre Todo mundo erra Todo mundo erra sempre Todo mundo erra Não sei por que, meu Deus Sozinho eu vivo a pedaço Não tenho nada a pedir Talvez não tenha nada a dar Por isso é que eu vou me mandar Por isso é que eu vou me mandar Por isso é que eu vou Na paz de um novo amanhecer Vou procurar um novo amor Independente do prazer Alguém que saiba Alguém que saiba dar valor A tudo que eu tenho pra dar Pra luz do palco se acender O show de um novo amanhecer O show de novo começar O tempo Deus quem vai dizer E abençoar E abençoar essa paixão Pra poesia se encontrar Com a melodia da canção Pra ter motivos pra cantar Quando a colchina se abrir Eu digo não pra solidão E peço pro meu coração Todo caminho é encontrar A paz de um novo amanhecer A paz do novo amanhecer Vou procurar um novo amor Independente do prazer Alguém que saiba dar valor A tudo que eu tenho pra dar Pra luz do palco se acender O show de novo começar O tempo Deus quem vai dizer E abençoar essa paixão Pra poesia se encontrar Com a melodia da canção Pra ter motivos pra cantar Quando a colchina se abrir Eu digo não pra solidão Só depois que tudo terminou Entendi que não era amor E tudo que tivemos num só momento Deixou de existir Entendi Entendi Que o fim foi o melhor pra mim Só assim Pude enxergar O que estava tão perto Eu feito um tolo Nem percebi Que na vida hoje Tem que aproveitar Porque Eu não sei se o amanhã De chegar Se me desse ao menos um sinal Se me desse ao menos um sinal Num piscar de olhos No sorrido Eu posso garantir Que o nosso caso Ia ser fatal Se na vida hoje Tem que aproveitar Tem que aproveitar Eu não sei se o amanhã De chegar Se me desse ao menos um sinal Num piscar de olhos No sorrido Eu posso garantir Que o nosso caso Ia ser fatal Coração blindado Não pega feitiço Eu não lembro mais a lenda Quem sabe lendo? Vai comandar Mas não Não lembro mais a lenda Não escuta os povos O porteiro de plantão Vai daqui dali Vai daqui dali Aos trampos e barranco Tanta coisa que a gente superou O senhor O senhor Que é a maior Encontre o amor Mas quantidade pensa De amor Mas tem gente que não pode Não pode Ver ninguém feliz Que sofre Sofre Gente que não pode ver Ninguém feliz Que sofre Fofoqueira, deixa pra lá Deixa essa gente pra lá Ninguém vai meter na mulher Em briga de marido e mulher Deixa essa gente pra lá Deixa essa gente pra lá Ninguém vai meter na mulher Em briga de marido e mulher Aí tem mais um samba No mesmo tom, no mesmo tom No mesmo tom É só o menor, é só o menor Eu fiz esse samba E achei que eu ia entrar Na porrada no meio da rua Porque ninguém gosta de ouvir a verdade Porque é o seguinte Quando a gente pede a filha de alguém em casamento A gente tem que saber o tamanho da responsabilidade Que está em nossas mãos A gente está tirando ela da casa dela A malandrade Pode ser a casa mais bonita Mas se a gente vacilar A gente fica de bobão Perde a razão E ela fica na moral Porque quem deu mole foi a gente Então, quem não tem capacidade para ser fiel Continue solteiro por favor Que esse é o papel que eu faço Quem não sabe trair Não pode casar com a filha de ninguém Sem maladrar Sem maladrar É Aceler A mulher de lamento Essa mulher dozeia de lamento Porque brincaram com o seu sentimento Porque brincaram com o seu sentimento Aí ó A mulher quando ama Se entrega pra toda a vida Mas se for enganada Faz coisa que Deus já duvida Ela é uma dama Que honra A fidelidade Mas também Extermina Quem age com falsidade Ela joga a granada e depois Sai, vacina É a mulher daísa Que coloca chumbi preparando a comida É a mulher daísa Que adora dar banho de água fervida É a mulher daísa Essa mulher já tá cheia de mágoa Essa mulher já tá cheia de mágoa Não cabe mais nenhuma gota d'água Não cabe mais nenhuma gota d'água Essa mulher já tá cheia de lamento Essa mulher já tá cheia de lamento Porque brincaram com o seu sentimento Porque brincaram com o seu sentimento E a mulher quando ama É verdade Se liga nesse papo, meu compadre Mas cuidado, cuidado Atividade na laje Alô, bateria É a mulher daísa Que joga a granada e depois sai, vacina É a mulher daísa Que coloca chumbi preparando a comida É a mulher daísa Que adora da mãe de água fervida É a mulher daísa Que deixou uma anel de espiela caída É a mulher daísa Que prepara um suquinho Ela coloca um pouquinho de inseticida É a mulher daísa Que lá na beija-flora vai deixar você desfilar na avenida É a mulher daísa Além de muito gostosa Ela é muito atrevida É a mulher daísa É a mulher daísa Ôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô Puxa saca de mulher mesmo, puxa saca de homem eu tô fudido Quem não puxa saca de mulher morre solteiro Se não não dá uma moral minha mãe Reservadinho pra ela, chega na balada ela não quer ser incomodada Aí ela vai pro cu no reservadinho pra ela ficar Porque quem tem que escolher a gente é ela, né? Rainha da balada, adora batucada, é sempre bem chegada em qualquer bagode Pésima da média, tremendo filhão, só chega quem pode Tá sempre perfumada, tem roupa importada, vagabundo, a tarana de ela Nem aí, se liga em segurança, traz a pulseirinha que ela quer subir Rainha da balada, olha louco ali Quem tem que escolher a gente é italiena, viu ver depo Vai segura a gente, tem? Jogado filhão, só chega quem pode Tá sempre perfumada, tem roupa importada, vagabundo, a tarana de ela Nem aí, se liga em segurança, traz a pulseirinha que ela quer subir Ela só vai de camarão Ela só vai, ela só vai de trampo de camarão Ela vai no farmário só pra alhebiar Ela só vai, ela só vai de camarão Ela só vai, ela só vai de camarão Ela só vai, ela só vai de trampo de cara Ela só vai, ela só vai de trampo de cara Vem, 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 só vai, por que limpar ela Ela só vai, vem. Ela é com a bacena, ela é turbinada Ela é saliente, toda marombada Ela é atraente, toda desenhada Valeu, bacena! Ela é com a bacena, turbinada Saliente, toda marombada Ela é atraente, toda desenhada Ela é atraente, toda desenhada Sainha da balada, adora a batucada Sempre bem chegada em qualquer pagode Bem acima da minha experimentação Aí só chega que pode Tá sempre perfumada, roupa embotada Vagabundo batando ali, ela Vem aí Se liga em segurança, traz uma pulseirinha Que ela quer subir Ela só vai de camarote Ela só vai, ela só vai, ela só vai De camarote Ela só vai, ela só vai, ela só vai De camarote Ela só vai, ela só vai, ela só vai De camarote Eu vou também porque ela tá lá Ela só vai, ela só vai, ela só vai De camarote Ela é com a bacena, turbinada Saliente, toda marombada Ela é atraente, toda desenhada Ela é tanta delícia Ela rouba a cena, ela é turbinada Ela é atraente toda a delícia Ela é atraente toda a delícia Ela é atraente toda a delícia Quero prestar minha homenagem ao povo de Nilópolis, quero prestar minha homenagem aos cachaceiros Quero prestar minha homenagem a quem bebe socialmente, a quem bebe descaradamente Mas eu não vou prestar minha homenagem a quem bebe e dirige, porque não pode Porque a gente coloca a vida dos outros em risco e a nossa também Agora se tiver a pé, enche a cara mesmo que o dinheiro é teu, você bebe que o teu dinheiro tá tudo certo Só presta atenção na caminhada até pra casa, que muita coisa pode acontecer Um cachorro pode passar, tu pode confundir com a mulher e beijar a boca do cão Coitado do bicho, tu não tem culpa de nada Aí tu passa pelo banco da praça, deita achando que tá no quarto da tua casa, também não é cama Aí chega em casa, xinga a mulher, mexe com a mulher do vizinho, arruma confusão Vomita onde não é devido e ainda pensa que guarda-roupa é banheiro Só que não é Então, pra se conscientizar, o de bêbado não tem dono, malandragem Se liga! Se liga! Aquilo que era mulher, pra não te acordar cedo saia da cama, na ponta do pé Só chamava tarde, sabia teu gosto, na bandeira café, chocolate, biscoito, salada de fruta Sucos, figura, vai No almoço era filha do irmão, com uma coisa lá grega, batata corada, um vinho do bom No jantar era mesmo a partura do almoço, ainda tinha opção, mas demora ela despediu O samba Vigou com a preta sem razão Ficou vazia Descobrir a rosto sem confiar, vai ficar ruim, né compadre? O salão na batida de... Logo, paz, seu bom! Canto o burão pegou três oitão, deu tiro na mão do próprio irmão Que quis te segurar, eu consegui te desarmar, foi pra rua de novo Canto o burão pegou três oitão, deu tiro na mão do próprio irmão O bicho pegou, a polícia chegou, o couro levou e o cara entrou E ela não tinha mais, foi pra rua de novo Canto o burão pegou, a polícia chegou, o couro levou e o cara entrou E ela não tinha mais O teu choro já não toca, meu bando lhe diz que minha voz sufoca Eu vi ou não Abrocharam-se as cordas E assim desafina E pobre das gemas Da nossa canção Se hoje somos folha morta Metais Ensurdir na fecha da cortina Vazia o salão Se os duetos não se encontram mais E os olhos perderam a emoção se acabou Pra cantar, pra cantar Nós iremos achar um tom Um acorde com lindo som E fazer com que fique bom outra vez O nosso cantar e a gente vai ser feliz Olha nós atrás ver no ar e logo Só tem que conseguir morar Nós iremos até Paris Arrançando o olimpiano Só tem que conseguir morar Olha o povo pedindo bis Os ingressos vão ser esgotados Só tem que conseguir morar Lá, 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 lá Lá, 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 Nilopolitano é o samba de biá Ainda bem que eu acabei de chegar Tô em cima do palco e gosto muito de cantar Povo de Nilópolis, quero homenagear A quem é beija-flor e vai pra Sabucaí Querendo ser campeão pra depois morrer de gui E eu posso contar uma coisa que eu não me engano Salve o povo carioca e o povo nilopolitano Nilópolis é a terra de zambista Graças a Deus, eu agradeço a Deus que me deixou Ser um artista, ser um zambista, compositor Apesar de ser salguerense, eu respeito a beija-flor Atenção zambista, nilopolitano, eu vou dizer Quem quiser cantar comigo é só fazer Só você tem o meu amor Não tem por que desconfiar de mim Tá pegando a onda do fim A contramão do amor, desconfiança é tão ruim Foi assim que tantos sonhos se acalmou A contramão do amor, desconfiança é tão ruim Onde é o amor, boli? A contramão do amor, desconfiança é tão ruim Eu não vou me deixar levar Por esse jogo seu de sedução Vou fazer tudo pra salvar Confesso que te amo de paixão É melhor você parar Arriba É você o meu lugar Não tem outra diretriz Bota pra lerê aí, de lobo, ali Amém Música Palma da mão, 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 palma da mão Quem cultiva a semente do amor, segue e prende e não se apavora Se na vida encontrar esse amor, faz saber esperar a tua hora Quem cultiva a semente do amor, segue e prende e não se apavora Se na vida encontrar esse amor, faz saber esperar a tua hora Às vezes a felicidade demora a chegar Aí é que a gente não pode deixar de sonhar Quem nasceu de guerreiro não pode dar louca dela lá de cima do camarote Ninguém vai poder atrasar quem nasceu pra vencer É dia de sol, mas o tempo pode fechar A chuva só vem quando tem que molhar Na vida é preciso aprender, se for o bem que plantar É Deus quem aponta a estrela que tem que virar Pega essa cabeça, mete o pé e vai na fé Manda essa tristeza embora Sua hora vai chegar Pega essa cabeça, mete o pé e vai na fé Manda essa tristeza embora Manda essa tristeza embora Pega essa cabeça, mete o pé e vai na fé Sua hora vai chegar Quem cultiva a semente do amor Já que empreenderam o cigarro agora Na vida é contrário o sabor Vai saber de pena a sua hora Quem cultiva a semente do amor, é que você é uma hora Se na via encontrar esse amor, vai saber esperar a sua hora Às vezes a felicidade demora a chegar Aí é que a gente não pode deixar de sonhar Guerreiro não pode dar luta e não pode correr Ninguém vai poder atrasar quem nasceu pra vencer Se é dia de sal, mas o tempo pode deixar Chupa, só vem quando tem que molhar Na vida é preciso aprender, se colhe o bem que plantar É Deus que aponta a estrela que tem que brilhar Manda, 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 manda 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 Manda essa tristeza embora Manda acreditar no outro dia que ela vai ganhar Para tudo, para tudo Só você, só você Pega essa cabeça Manda, manda Manda essa tristeza embora Manda, manda Se quiser ser campeã do carnaval, canta assim Pega essa cabeça Manda essa tristeza embora Manda, manda Manda, manda Manda, manda O senhor da galera, o amor vai chegar Vou cantar Jureme, Jureme, Jureme Vou cantar Jurema, Jurema Eu vou cantar Jureme, Jureme, Jureme Vou cantar Jurema, Jurema Alô, Almi Em homenagem a minha madrinha, Nessim Brandão Lê, 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 lê Lê, 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 lê Lê, 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 lê Lê, 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 lê No serviço de alfa No morro do Pão da Manteira Quem ame é o Zé do Caroço Amanhã vai fazer amoroso Alertando a favela inteira Como eu queria que fosse em mangueiro Na beija-flor E existisse outro Zé do Caroço 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 O meu samba tem muita fé, quer ver, vem de ser no pé Escuta o som, o som, o som Pra curar o desamor e a tristeza afastar Você que nunca sambou, se liga, tem que sambar Meu samba é de ar, ei, meu samba não quer parar Na hora do palmover, meu samba é muito aturar Tem o dom de resolver, deixar tudo no lugar Alô, bateria! Vem ver o seu posto, cara Vem ver o seu samba é assim Amor, 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 você pode provar Mas deixa o domingo assim Vem ver o seu posto, cara Vem ver o seu samba é assim Amor, 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 você pode provar Mas deixa o domingo assim É que eu sou malandro, patuqueiro Cria lá do morro, salqueiro Se não acredita Vem no meu samba pra ver O couro vai comer É que eu sou malandro, patuqueiro Cria lá do morro, salqueiro Se não acredita É que eu sou malandro, patuqueiro Gira a baiana e faz do céu o terreiro Seja essa avenida de vermelho É a nossa missão, carnavalizar a vida Que é feita pra sambar Nessa paixão que encanta o mundo inteiro Só entende quem é salgueiro Só entende quem é salgueiro Vem ver o meu povo cantar Vem ver o seu samba é assim Amor, amor, você pode provar Mas deixa o domingo assim Vem ver o seu samba é assim Vem ver o seu samba é assim Amor, amor, você pode provar Vai no chão, mas deixa o domingo assim Olha o chão, mas deixa o domingo assim Da batucada, da rapaziada Samba de piá Samba de piá Samba de piá Alô, meu bovão, nilo bonitano Até a próxima, se Deus quiser Tchau Ah, pera aí então Grupo Jô Só choque Ah, só choque Pensei que era G-choque G-choque é relógio Só choque Só choque Só choque, batuca e 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 só choque Só choque pra você que toca surdo E você é o meu irmão E você que toca replique com bateca e a mão E você toca tatã e tá morrendo de alegria E ele toca caixa e ele toca bateria Você toca recoreca e ele toca contrabaixo Você tocando cavaco é um tremendo esculacho Posso dizer uma coisa mesmo, mas não tô doidão Eu falei de todo mundo e não esqueci do violão Que tá de boné na cabeça e eu posso contar pra você Eu tô indo embora, mas não quero nem responder Porque nem me perguntou nada e não tô de mancada Se bobear eu fico cantando aqui até de madrugada Olha eu posso te dizer uma coisa que não tem bloc Mas o nome desse grupo eu tô sabendo que é só choque Só choque, só choque, batuca e só choque Só choque, só choque, só choque, batuca e só choque Só choque, tchau gente! Olha o choque! Valeu, Mi! Só choque, só choque, só choque Batuqueira é só choque, já fiz um samba Essa beleza rapaziada, grande chance Alô, vamos lá, só choque Daqui a pouquinho tem molejo RBD, sob o oriental E o NGF RBD Sempre vai adivinhar Só choque na rádio É muito mais, mereço Acordar com meu sorriso iluminado Meu perdo da manhã Como o brilho do sol O sol Sente-se Toda a luz bem saborosa Carregada de açúcar Tudo que eu sonhei pra mim Pra mim e pra mim Estrela maior Agora que nos guia Faz nosso amor fortalecer E a parte melhor Agora do meu dia É tomar banho com você, mulher Com você A gente doce a voar 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 O calor do vai e vem a mente Vou arrumar os frios do corpo inteiro A água cai e vai molhando É o nosso amor de prazer De prazer A gente doce a voar 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 Vai levando mil bolinhas de espuma É o gosto, mande pra levar É muito baixo, merece pra contar Com teu sorriso iluminado Meu peso da manhã Com o brilho do sol Do sol Sente sua boca molhada Dando bem esse saboroso carregado De açúcar, tudo que eu sonhei pra mim Pra mim, pra mim Estrela maior, amor que nos guia Mas nosso amor fortalecer E a paz melhorou do meu dia É tomar banho com você, mulher Com a mão você A gente dois a voar Feito, canto, apaixonado, se vendendo Camarando no chuveiro A gente dois a voar O calor do ar vem em mente Com o monstro riso do poteiro A gente dois a voar A água cai, valeu, né? Com bolinhas de espuma É o gosto, mande prazer De prazer A gente dois a voar Feito, canto, apaixonado, se vendendo Camarando no chuveiro A gente dois a voar O calor do ar vem em mente Com o monstro riso do poteiro A gente dois a voar A água cai, valeu, né? Com bolinhas de espuma Eu não faço mais de prazer Eu não faço mais de prazer Para de falar que a minha ex Para do que eu sei que você Para que eu tenha um namorado Acho que a vida é safurada E eu não vou mais voltar Para pela décima vez Para de cantar, me emocionar Para que eu tenha um namorado Acho que a vida é safurada E eu não vou mais voltar Quem ama não se arrisca Se tem louco na pista Você sempre é vista Nas rodas de conquista Me tira dessa lista Procure uma na lista Então liga mais na minha casa Para ouvir a minha avó Porque minha vida tá bolada E não tem ação de lógica Agora já era Entendeu a moral Tanto toda hora Uma sessão de brau Agora já era Entendeu a moral E depois de toda a cena Mudei de escandar Agora já era Entendeu a moral Tanto toda hora Uma sessão de brau Agora já era Entendeu a moral E depois de toda a cena Mudei de escandar Para de falar que a minha ex Para do que eu sei que você Para que eu tenha um namorado Acho que a vida é safurada E eu não vou mais voltar Vou agora pela mesma vez Hora de curtir emocionar Para que eu tenha um namorado Acho que a vida é safurada E eu não vou mais voltar Quem ama não se arrisca Se tem louco na pista Você sempre é vista Nas rodas de conquista Me tira dessa lista Procure uma na lista E não liga mais na minha casa Para ouvir a minha avó Porque a minha vida Tá bolada e antes Agora já era Entendeu a moral Tanto toda hora Uma sessão de brau Agora já era Entendeu a moral E depois de toda a cena Mudei de escandar Agora já era Entendeu a moral Entendeu a moral Agora já era Entendeu a moral Entendeu a moral Tanto toda hora Uma sessão de brau Agora já era Entendeu a moral E depois de toda a cena É a mão desse canal Uma sessão de brau Alegria 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 Fala Chico De onde eu venho Todo mundo sabe como é Aonde eu moro Todo mundo me conhece Sei que é preciso Caminhar com muita fé Onde eu sou da felicidade Na forma da mão Aonde eu venho Todo mundo me conhece Aonde eu moro Todo mundo me conhece E que é preciso Caminhar com muita fé Onde eu sou da felicidade É quem merece Opa Samba de B.A. Quem é de lá Sabe um pouco Do que eu já passei Do que eu já passei Quem é de lá Dá seu espaço Conforme as leis As leis de lá Dignidade De realidade O Vasco Pai Me ensinou Ser bom parceiro Ser bom companheiro O Vasco Pai Me ensinou Vai Tem uma na hora Eu só me corromo É Eu te correr Ligando no meu proceder Hoje é rapa De acordo com o camaré Seu bicho pega Não sou de correr Tô preparado Para o que vier Falo o que penso Não há quem doer Eu sou guerreiro Guerreiro Tem fé Seu prato Pai E mamão Vou colher Eu sou guerreiro Guerreiro Tem fé Seu prato Pai Não há quem doer Quem vem de lá Sabe um pouco Do que eu já passei Do que eu já passei Quem vem de lá Dar seus passos Conforme as leis As leis de lá Vem saber disso Dignidade Coisas que o Pai Me ensinou Seu parceiro Coisas que o Pai Me ensinou Eu sou guerreiro Tô preparado Para o que vier Tô preparado Para o que vier Tô preparado Para o que vier Falo que me ensinou A quem doer Boa tarde Seu guerreiro tem fé Tô preparado Para o que vier E para o que vier Já tá ligado No meu proceder Tão de remada Corro pra maré Seu bicho Que a graça De correr Tô preparado Para o que vier Falo que me ensinou A quem doer Eu sou guerreiro Guerreiro tem fé Seu prato Do pé e uma mão Com a colher Lá, 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 lá...